Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. Galera, o vídeo hoje vai começar bem diferente do que vocês estão habituados aqui no canal, né? Principalmente porque é um vídeo realmente especial para quem é inscrito aqui do canal e para quem gosta de acompanhar os vídeos, que gosta de acompanhar o canal, que acompanha todos os vídeos toda semana aqui. E eu queria dizer o quanto eu estou feliz, primeiramente, com os 700 inscritos que eu consegui aqui no canal. A gente que está começando o canal no YouTube, a gente sabe o quanto que é difícil para a gente conseguir manter um canal por tanto tempo no YouTube, conseguir fazer ele crescer, ainda mais quando ele começa do zero, né? Ainda mais no nicho que eu atuo, que são os games. Mas eu sempre procuro fazer os vídeos aqui com o máximo de qualidade que é possível para o aparato que eu tenho aqui, né? Então acaba que eu sou roteirista, eu sou editor, eu sou finalizador, eu sou tudo. Eu crio o cenário aqui, eu crio o cenário aqui, eu sou tudo desse canal, né? E faço isso tudo com muito carinho e eu sempre gosto de deixar bem claro que vocês fazem parte disso aqui, vocês é que fazem com que eu tenha mais combustível para procurar o máximo melhorar os vídeos que eu faço aqui no canal. E, levando isso em consideração, é muito necessário ter esse vídeo hoje, esse vídeo nesse formato aqui, porque, primeiro, além de agradecer pelos 700 inscritos, eu preciso pedir minhas mais sinceras desculpas por não conseguir trazer o vídeo que eu estava preparando para vocês aqui hoje. E eu explico o porquê, né? Estou com, não eu, mas dentro da minha família, com problemas relacionados à saúde, agora está tudo bem, mas é uma situação que demanda cuidados, demanda mais cautela. Então, infelizmente, eu não pude me dedicar ao vídeo e eu não poderia lançar um vídeo de qualquer forma, de qualquer jeito, é, para vocês, vocês já conhecem aqui a qualidade que eu busco no canal, é claro que está muito longe dos vídeos dos grandes players aí do YouTube, dos grandes youtubers, mas eu sempre procuro fazer tudo com muita atenção, muito carinho, porque eu gosto demais disso aqui, gosto demais de poder interagir com vocês. Então, minhas mais sinceras desculpas por não termos o vídeo que eu estava prometendo para hoje. E aí eu já deixo aqui um spoilerzinho, que no caso esse vídeo vai sair na semana que vem, que é um vídeo sobre Final Fantasy XIII. Tem muita gente que não gosta desse jogo, mas esse jogo ganhou muitos adeptos ao longo dos tempos. É um jogo que eu, particularmente, eu gosto muito de Final Fantasy XIII. Ele não é meu favorito, todo mundo sabe que Final Fantasy XII é o meu jogo favorito, mas ele tem o seu lugar aí entre os meus, entre os Final Fantasy que eu mais curto. E é claro, eu não poderia deixar, se eu não vou fazer um vídeo que seja da qualidade que vocês merecem, eu vou fazer um vídeo aqui, hoje pelo menos vou trazer uma dica bem legal para vocês, uma dica de RPG, é claro, que é o Titan Quest, a edição de aniversário, né, que é a edição completa aí, que está de graça agora na Steam. É esse jogo que vocês estão vendo aqui de gameplay ao fundo, e que tem legenda em português, principalmente, a dublagem em inglês, mas as legendas são em português. E ele é bem legalzinho, é um RPG de ação estilo hack and slash, que vale a pena, ele não é pesado, tá? Ele vai rodar aí, como o pessoal gosta de dizer, na sua batata gamer, com certa tranquilidade, e eu recomendo que você baixe esse jogo, porque ele é bem divertido. Vocês viram já que eu já morri algumas vezes aqui, estou morrendo de novo, mas é mais porque eu estou só querendo mesmo mostrar a gameplay para vocês, mais do que tentar fazer aqui uma gameplay aqui, seguindo os moldes padrões, né, das lives que vocês já viram aqui no canal. Então, é isso galera, Titan Quest, edição completa, tá? De graça, agora na Steam. Então, aproveite aí o momento para poder baixar esse jogo e jogar ele. Ele é um jogo bem legal, um jogo que vale a pena, eu estou no início aqui, mas já vi que é um jogo bastante interessante. E de graça, é claro, né, a gente não vai deixar passar um jogo que vai trazer diversão para a gente. Então, fica aqui a dica de hoje, então, esse vídeo está completo. A dica de hoje, mais um meu pedido de desculpas, e meu muito obrigado pelos 700 inscritos, espero que a gente consiga crescer cada vez mais e mais vocês cresçam aqui junto comigo. É claro, eu conto sempre com o apoio de vocês, beleza galera? Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para todo mundo, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho